Sejam bem-vindos meus amigos a mais um vídeo, neste vídeo eu estarei trazendo pra vocês uma notícia bem importante aqui pro nosso Roblox, para a nossa comunidade, como vocês sabem E outra notícia que eu achei meio que engraçada de ter acontecido, então fique até o fim desse vídeo pra você entender tudo o que tá acontecendo aqui, beleza? Antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada no botão seja membro E também mano, não esqueça de compartilhar com seus amigos pra gente tá podendo bater logo a meta de 100 mil inscritos, tá? Bom, como vocês sabem, eu geralmente trago notícias das últimas, né, dos últimos dias, das últimas horas que acontecem no Roblox E hoje eu estou fazendo a mesma coisa, beleza? A primeira notícia basicamente é aqui no Twitter do Roblox mesmo, o Roblox oficial acabou de lançar essa notícia aqui, mano Vamos traduzir aqui pra vocês entenderem Lançamos o estúdio beta de roupas em camadas Basicamente roupas em camadas seriam roupas 3D, tá? Qual a diferença de roupa 3D e daquela roupa 2D que a gente usa no Roblox? Bom, basicamente as roupas 3D você vai, por exemplo, conseguir ver o de dentro da roupa, entendeu? Então as roupas 3D, elas tem bem mais outras opções, elas não são mais limitadas igual as roupas 2D Não é mais um personagem que você equipa item por cima pra você tá podendo, sei lá, se fingir de, sei lá, Naruto, por exemplo Vocês vão entender melhor quando eu ligar esse vídeo aqui pra vocês, mas vamos ler aqui primeiro Bom, um recurso que se adapta a itens de roupas não apenas para qualquer avatar Mas em qualquer coisa que você esteja vestindo Saiba mais sobre as possibilidades ilimitadas de auto-expressão chegando no Roblox Basicamente tá dizendo sobre auto-expressão, né? Que é o rosto animado, acredito eu E também agora tem esse negócio de roupas, né? Que são 3D Bom, eu não sei de fato como que a gente consegue acessar esse estúdio Eu vou tentar entrar nesse link aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa, né? Mas antes vamos assistir esse vídeo aqui primeiro, tá? Então assim, deixa eu desligar aqui o volume só pra não dar nada demais Bom, basicamente esse aqui é o avatar que o Roblox está testando roupas 3D nele E essas são as roupas 3D, geralmente são camisas longas e jaquetas, né? Então vamos ver, ó Ele é equipa e como você pode ver Ele já é, tipo, já é 3D Já faz o personagem ficar grande, entendeu? Tipo, não é mais aquela roupa que fica colada ali no personagem, entendeu? Então as roupas 3D basicamente são desse jeito, ó Que põe uma calça, por exemplo, ó A calça já fica encaixada direitinho do jeito que ele é E dá pra ver que a calça não é 2D Não é uma imagem colada no avatar, entendeu? Já é um item isso aqui, entendeu? E aí vai ser desse jeito as roupas Não todas, né? Provavelmente roupas 2D vão continuar no Roblox Mas roupas 3D vão ser dominantes Eu acredito eu Porque são bem mais legais assim E eu acredito que vão ser bem mais legais Claramente que o Roblox está usando um exemplo aqui Que é bem ruimzinho Que todo mundo está dizendo que esses exemplos são bem ruinsinhos Mas enfim Basicamente é isso, ó Ele coloca um antro e você pode equipar uma camisa, por exemplo E uma jaquita por cima, entendeu? Você pode equipar duas coisas, ó Primeiro, foi lá em clothing, em tops Ele equipou uma camisa Que essa camisa também é 3D, tá bom? Então equipou E aí ficou assim, pronto E depois equipou tudo o resto, ó Tá vendo? E aí ficou tudo certinho, mano Ficou bem bonitinho mesmo Tipo, eu não esperava isso, tá ligado? Mas ficou bem bonitinho Vamos dar uma olhada aqui, ó Basicamente É, os caras estavam reclamando Disso aqui Dizendo que o Roblox está fazendo, né Exemplos errados Por exemplo O que é isso aqui, tá ligado? Tipo, isso aqui não faz sentido Esse cara aqui com, sei lá O que é isso? Cueca, mano Homem-aranha de cueca, não sei Então o povo estava reclamando Que o Roblox está colocando Exemplos ruins Para apresentar uma coisa que vai ser Praticamente, né Dominante no Roblox Que vai mudar muita coisa E o Roblox está Meio que zoando, né Mas enfim Bom, pelo que está escrito aqui, mano Aparentemente Estão anunciando Que vão lançar Ou que eles já lançaram O Leading Clothing Studio Beta Basicamente É isso, né Aparentemente É Está Available Já Tipo, já está Já está ali, entendeu? Já está no Roblox Mas eu não acho que todo mundo Vai poder usar Eu acho que A gente só vai poder usar Dentro de jogos Tipo, alguém que coloca Dentro do jogo Tipo, não foi colocado No Roblox aqui No Avatar, acredito eu Por exemplo E eu acredito que é assim, né Porque Não tem nada aqui Clothes Não tem nada Essas são as roupas Que eu já tenho E Só Tipo Não tem Essa opção Que eles falaram Do Studio Beta, tá ligado? Então eu não acho que Ainda foi lançado No Roblox Oficialmente Esse aqui Eles só colocaram Um recurso Para as pessoas Testarem dentro Dos jogos Acredito eu Ou talvez Esteja Ativo já Ou talvez Você possa usar No seu celular Não sei Mas aqui no PC Ainda não está Ativo Para mim, beleza? A segunda E a última notícia Do vídeo de hoje Mano É basicamente Isso aqui É Isso aqui É um jogo Chamado Pee with Friends Significa Praticamente Tipo Fazer xixi Com os amigos Isso aqui Por mais que Pareça ser bem Piada Ele já foi Um jogo Dentro do Roblox Sim E o jogo Estava até que Ficando meio famoso Por incrível que pareça O nome do jogo É bem esquisito Tipo Fazer xixi Com amigos Sem sentido É A quantidade De likes E dislikes Até que Não está tão ruim Tipo O pessoal Que colocou likes É Realmente mais Do que o pessoal Que deixou dislikes E esse jogo Estava realmente No Roblox E você podia Entrar para jogar Não se engane Pelo nome Aparentemente Pelo que eu vi O jogo não tem nada De mais Eles só botaram Este nome Para Chamar a atenção Das pessoas Mas enfim O jogo foi deletado Por algum motivo Que ninguém sabe Nem o Roblox O pessoal Estava defendendo Dizendo que O nome do jogo E que o jogo De se fazer xixi Com as pessoas Sei lá O que É errado Para crianças Sendo que Outras pessoas Estão dizendo Que sei lá Tipo Fazer xixi É uma coisa Que todo humano Faz E que não seria Errado Ter um jogo Assim no Roblox Não sei Isso aqui É bem esquisito Tá ligado Tipo O pessoal Está bem revoltado Estão bem Um atrás do outro Um batendo no outro Tá ligado Com os argumentos Mas Basicamente É isso Aqui tem o cara Que fez uma Gameplay do jogo Tá ligado Então basicamente Ele entra no jogo Aqui Eu só não vou mostrar O vídeo dele Porque eu não sei Quem é esse cara Nem sei nada Então vamos dizer Que a gente vai Fazer um leve resumo Aqui Bom Ele entra no jogo E o jogo Basicamente É Você está no banheiro Você anda Você Tipo Ó Tipo assim Os caras Estão Né Fazendo xixi Entre aspas Aparentemente Você fica fazendo xixi Tipo Todos os avatares Todos os avatares São cinza Né E aí todo mundo Está fazendo xixi Basicamente Né Isso aqui é xixi Aparentemente Né Parece um míssil Mas enfim E aí eles entram No lugar E começam andando Infinitamente Para uns lugares Nada a ver Tipo Como se fosse Doidão Tá ligado E aí acaba É isso basicamente Esse é o jogo Você está deportado Para vários outros lugares Onde Nesses lugares Você Só fica andando Entendeu Acho que Esse aqui é o objetivo Inicial do jogo Mas Enfim Basicamente É isso Cara Basicamente É isso É bem esquisito Mas É isso Me diz aqui embaixo Nos comentários Qual é a sua opinião Sobre isso Em especial Eu gostaria de saber O que vocês acham Sobre esse negócio Aqui Mas enfim Mano Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho E dar uma olhada No botão Seja membro Se você fosse o dono do Roblox Você daria ban Nesse jogo mesmo Ou não Tá Mas é isso Até o próximo vídeo Falou Valeu E tchau Tchau